No próximo bloco, Feijão vence nas lutas e espero o adversário no Atlético da Austrália que é a história do Geraldinho, menino de 18 anos, e o campeonato do Atlético da Olimpíada, daqui a pouco. Agora em Guararema, uma improvável parceria e muito entrosamento entre um frágil garotinho, um forte animal, já dá a pinta que pode dar certo. Neste esporte não há um elemento mais importante, o conjunto é que faz a diferença. O animal tem que estar em harmonia com o cavaleiro e vice-versa. E nesta parceria, tudo vai muito bem. Aqui o que mais chama a atenção é a diferença de tamanho. Geraldo de Melo Campos tem apenas 10 anos e 1,32m de altura. O cavalo Aquiles tem mais de 1,5m, mas isso não impede o bom desempenho. Ele é muito esforçado, ele não falta nos treinos, ele me pergunta se está certo ou se está errado, ele quer melhorar, ele pergunta o que ele pode melhorar. Ele vê o esporte lá na frente, que é uma coisa muito importante com o auxílio do pai. Geraldinho, como é chamado, começou a treinar quando era ainda mais novo. Foi em 2008, com apenas 6 anos. Primeiro, meu pai era muito ligado em assistir filme de faroeste, eu via ele assistindo, aí eu comecei, nossa, legal, cavalo, monta-cavalo, eu me interessei. Aí aqui eu fui vendo, fui saltando, eu fui gostando, fui praticando. O menino é de Mojidas Cruzes e treina nesta hípica de Guararema, todo sábado e domingo. O que começou como uma curiosidade pelo esporte, virou coisa séria. O pequeno coleciona títulos, as medalhas e troféus, ele mostra com orgulho. Eu peguei em sexto, no Interregional, que são oito etapas. Peguei décimo e sétimo no Campeonato Paulista. Na geral eu fiquei em décimo nono, entre 83 conjuntos. E peguei quarto no Agroamé, a Copa das Escolas. Essas são algumas imagens feitas pela família do cavaleiro. São de competições de hipismo que ele já participou. Geraldinho sempre está na companhia do pai, que é assim como toda a família, apoia a escolha do filho. Estou investindo até onde der para investir, porque eu confio na capacidade dele e ele vive isso. Ele sai daqui, ele fala disso. A cada treino que tem, depois eu tenho que escutar ele duas, três horas, falar o que você achou, o que foi. Daqui até a Mogi, ele falando, perguntando, você acha que a professora tinha razão naquela hora? Eu fiz errado mesmo? Então, quer dizer, você nota que ele vibra. Neste ano de 2012, o pequeno cavaleiro e Aquiles vão pular mais alto. A altura dos obstáculos nas provas do ano passado era de 60 centímetros. Agora o desafio é superar 80 centímetros. A instrutora pega firme nos treinos. Eu sou um pouco rigorosa nos treinos, não com eles, fora da pista eu sou outra pessoa, mas acho que dentro a gente tem que ter um pouco de, como é que eu vou dizer, seriedade, atenção. O esporte necessita muita atenção, nós estamos lidando com um ser vivo, que a qualquer momento pode ter uma reação. Geraldinho leva a sério o compromisso de se dar bem no esporte. Ele até já tem sonhos, e não são de criança, não. A vontade desse menino é de gente grande. É continuar nesse esporte e chegar nas Olimpíadas, no máximo de 2024. Já tem uma data, então. Já tem uma data. Pois é, vamos lá, né? Por hoje é. E já voltou também. Uma boa tarde pra você. Tchau. Uma boa tarde. Tchau. 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 Obrigado.